Música Boas fãs de Wrestling e bem vindos de volta ao MyCareerMode aqui no canal de Youtube do Smartdown Feliz Jando de Novo, o meu nome é João Basílio e cá estamos de volta mais uma vez claro Para continuar o MyCareerMode a caminho da Wrestlemania Ah pois é bebê, esta semana temos aqui um combate simples com o Ziggler E o nosso objetivo de authority, 3 moves a partir do turnbuckle, off the top rope Fácil, muito fácil, por isso é um combate simples com o Ziggler Não esquecendo que estamos numa rivalidade que aqui ainda é mistério Mas claro que não é mistério nenhum para nós, é contra o Sting Eu nem sei se o Ziggler está na rota do título mundial Mas pelos vistos não, mas de qualquer maneira Uma vitória é uma vitória, por isso vamos recomeçar a nossa winning streak A caminho da Wrestlemania, por isso Bora lá Ok, combate simples contra o Ziggler Nada de mais Top rope imediatamente Já agora Opa, um monosalto feito Já agora, como é dizer que eu modifiquei umas coisas no Rafa Luke Nomeadamente Aumentei algumas skills para nível 3 Como por exemplo a de roubar finishers Agora só posso usar uma vez por combate Mas É super efetivo É mesmo muito bom Ziggler, o que é que tu estás a fazer? Seu doido Tu estás aqui para vender Acho que todos nós sabemos o que é que tu estás aqui para fazer Menos tu Menos tu Já agora, essa gear não é assim grande coisa Ai, não me bastas num rest hold Eu não gosto de estar no meio das tuas pernas Cheira mal Mas prontos Ainda bem que é contra o Ziggler Se fosse contra alguém tipo Verdadeiramente perigoso Ah, 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 ah Hashtag o Ziggler nunca vai ter um post de main event Ah Isso é uma hashtag muito longa Ok Voltar a tomar controle desta porra Não temos o dia todo Está na altura do nosso segundo move da top rope Só mesmo para conseguir o objetivo Ótimo Muito bom Muito bom Nem vale a pena fazer Nem vale a pena fazer cover Ah Uh oh Ele tem mais reversals que eu Por isso é um bocadinho Mais perigoso Opa Eu não entendo Eu não sei porque é que ele tem tantos reversals Eu devia ter tipo Receber menos dano Para poder bumpar mais Não é Opa Olha, brawling Nós fazemos pouco brawling Aproveitar para fazer um move da top rope E Jesus E Pronto, já falou que morreu Acabou de morrer ali Jesus Já vi o que é que é Mandaram um munçal para lá fora do ring E ninguém vos apanhar Jesus Se vocês estiverem num combate com o Misa É isso que acontece Que o homem não apanha ninguém Não sei porquê E estamos sem reversals Bolas Temos de estar à espera De um reversal Ou que o zile se canse Opa E Outro reversal Ao menos ele também já não tem Por isso estamos em Em planos nivelados E assim que o árbitro chegar ao 5 Ele vai correr para dentro do ring E nós vamos estar Safos para já 5 Agora Ziegler Opa, opa, opa Estão perto de todos esses objetos Oh meu Deus Tão previsível É uma É uma AI por isso Opa Isto são as cordas Iamos lá fazer o nosso terceiro move Espero Muito bom Muito bom Prontos Objetivo feito Anda maluco Anda E desta vez Não vou começar com Não vou começar a tentar fazer o flash black Vou fazer logo inediatamente E Ziegler Para não dar hipóteses E Vamos lá ver se isto funciona Como está Descrito A Apollos E ele fez um reversal Isto não é muito bom Mas eu também lhe fiz Então vamos lá Queria fazer um Super kick E vais levar um DDT filho DDT Ok Ele tem quase um sing Mas nós também temos Temos de fazer rapidamente Aqui o nosso flash black Para Fazermos finalmente um finisher O pior é que Ele já sangra Como é que ele já está a sangrar Tem cabeça solar Oh meu Deus Já não sei Só sei que vamos fazer Um zig zag Desde que ele não faça reversal outra vez E fez reversal Oh meu Deus Ziegler Estás a gozar comigo Snap suplex Não sei como é que o árbitro não foi ao chão Ele está a sangrar Oh shit Vamos ver se eu consigo fazer isto Já fui reversal uma signature Agora um finisher Ziegler vs Brian 60 minutos Sniper 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 A sério A escolha foi dele A escolha foi dele fazer o sleeper ou fazer o zig zag Fez o sleeper Enfim Eu não digo nada Só digo Que gostava de ganhar Porra de combate E um ótimo golpe Dov Ziegler Oh oh Olha isso é da Bribella Não é por nada Ui o Ziegler iria à top rope É raro ver o PC ir ao top rope Mas pronto E desceu Ok Ok Isto fez muito sentido Vou tomar conta deste combate só um bocadinho Ele já está a sangrar por isso acho que convém fazer aqui uma cover Sim e para este combate isso não é uma longa via Um movimento como esse é bem perigoso para qualquer pessoa envolvido Um monte de coisas podem ir errado lá Um Do Ah Meu Deus Bomba Acho que beneficiaríamos De um Grande Moonsault Acho que eu Não te levantes Ziegler Te levantes Uou Muito bom Muito bom Ele está Prontinho para ser derrotado Bem Não está lá Não está pronto mas pronto Está bem encaminhado vamos dizer assim Ah Bolas O que é que vai sair daqui É que backbreaker tão Ah Ok Ok Foi um backbreaker com um keep up Ok Enganei Enganei-me na primeira Calma calma Eu ainda não estou vivo Só me enganei Ah Estás zangado Não estejas Já sabes qual o teu papel rapaz Fazer o rafalute parecer que nem um herói Olha Cabeça a vermelho Enziguri E vamos ver se é desta Que eu consigo fazer O zig zag Só mesmo para lhe disputar na cara Finalmente Opa Opa Zig zag Olha lá Faz de kikata o teu próprio finisher Só mesmo para te enterrar mais um bocadinho Mais nada Mais nada Dinga 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 Motherfuckers Arbitre sai da frente da camera Sai da frente Eu não quero olhar para What the fuck Kevin Dunn Que reia que tu estás a fazer Queria olhar para Para crotch do Arbitre Prontos Oh 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 O que é que se passa agora Oh não É um foto do Sting É um foto do Sting Tem dias que ele vem do teto Tem dias que ele vem do teto Ok, Triple H para precisar um bocadinho de ajuda É um Sting Depois do que aconteceu com ele Eu acho que ele está dizendo que ele tem um novo target em suas sights Eu não quero ser ele agora Muitas pessoas tentaram tirar o Sting e falaram Bem-vindo de volta ao show Este é o meu guest hoje Vamos falar sobre o Sting Você estava intimida por a aparência do Sting hoje? Boa resposta O Sting está realmente tentando tornar-se relevante novamente Por aparecer durante o meu match, não é? O Sting Stoppa A única coisa que você está fazendo É forçar o seu próprio retorno em minhas mãos Pega a sua bola E vá para casa Aqui está Volve a vocês Os dois Os dois O combate ganho Não subimos de rank Mas Ok O combate ganho Gostava de poder interferir no combate aqui do Sting, não é? Que o Sina ganhou Ok O que é que o Smackdown nos oferece esta semana? O combate com o Wharton Muito interessante Agora estamos Já estamos aqui Bastante favorecidos pelo Authority Agora ganhar o combate com o Red Body Health Acho que isso não vai acontecer Por isso Ora Bolas, bolas, bolas Por que é que isto ainda diz que o meu current rival é desconhecido? Enfim O Wharton, no entanto, está aqui no ranking Que eu tinha visto Ele está exatamente à nossa frente Por isso Isto é uma vitória que nós temos de conseguir Com toda a vontade e todo E já nem sei o que é que eu ia dizer Mas Precisamos desta vitória Ponto Por isso Bora lá Ah, isso e quero ver o Rafa Luka fazer um RKO Yep É isto que eu quero deste combate Mr. Randy Orton Ok Isto não começa bem Na dúvida Não está com um Luz S-Press Não é o começo que eu queria Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Horten Ele precisa de um bocadinho de brilho também Não é? Deixe que não comeces a fazer rest holds Oh! What the fuck! Este gajo está a fazer S-Press Este combate não está a começar muito bem. Na dúvida, fazemos brawl do lado fora do ringue. Imediatamente, brawl to the outside. Não, queres fazer um golpe? Meu Deus do céu! Culpa não é minha dos comandos. Excelente Neckbrain, excelente! E pronto, já temos meia estrela. Eu quero brawl do lado fora do ringue, Orton. Por favor, vamos para o lado fora do ringue. Estão chegando a um milhão. Ele sabe fazer tauntes. Ah bem. Eu ainda quero ir lá para fora, não é? Mas ele está bem concentrado. Trabalharam a minha cabeça, para usar mais efetivamente o ar que eu. Lembraram-se de fazer bem a AI do Orton, pelos vistos. Mas... Rafa do que ele é número 1. Ha 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 ha! Opa! E como o Rafa do que também tem um fincher de cabeça. Sim, sem reversal. Também temos de trabalhar na cabeça dele. E estamos sem reversals. Isto é perigoso. Por isso... Ok, ele também já não tem... Aproveitar! Aproveitar e temos... Temos casa... Aberta para fazer tudo. Vamos lá! Ah... Aqui acertou? Acho que não. Levanta Tom! Levanta-te! Aproveitar enquanto ele ainda não tem... O reversal para fazer tudo o que quisermos. Opa! Neckbreaker! Tentar fazer com que ele usou o reversal dele outra vez. Começar a dar stomps. Estou certo, Cole! Ele pode ser feito! Claro que estou certo! Não há! Levanta-te, Orton! Levanta-te! Ah! Não consegui! Não há nada! Estampar a mudhole! Ei! Ei! Fugiu! 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 Ok! Ele já tem a cabeça amarelo! Estamos a fazer bom trabalho! Ih! Está sem reversals! Ah, filho! Filho! Não tens hipótese! Vais levar um flash black imediatamente! Opa! A nada! E ainda por cima! Ha 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 ha! Opa! 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 Levanta-te! Não ganhes o reversal! Bomba! Arcaio! Bem bem! Ah! Ah! Meu Deus! Ah! Mas pronto! É só um arcaio! Não é um move que termina combates nem nada! Por isso! Ainda bem que fizeste kick out, Orton! Ainda bem! Ah! Pronto! Tinha de ser! Mas sem stress nós temos aqui bastantes! Oportunidades para voltar para cima desta! Ok! Vamos lá de fora do ringue! Ei! Filho! Tudo bem? Eu queria ir para dentro do ringue! Ah! E... Suplex! Suplexzinho da hora! Uh! Cuidado! Há um target na lateral! Estamos a trabalhar bem! Estamos a dar bom dano! Ele não está a conseguir fazer grande coisa! Vê se ele faz reversal aqui a um destes! Exatamente! Agora vai dentro do ringue! E eu domino! Eu tinha dito que a AI que ele tinha sido bem feita! Ah! Retiro o que disse! Afinal nem por isso! Tá! Mas pronto! Ixi! É um low drop! Mais uma vez! Fiz uma coisa diferente! Uh! Bom solto! Fazer bom dano! 5 possível! Também tenho desbloquear! Ei! 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 Oh maluco! Umba! Tenho desbloquear coisas! Springboard moves! Queres? Pô! Rafa Luca a fazer springboard! Ahm... Isto é perigoso! Ele vai fazer reversal! Afinal não! Ok! Já não estou tão vidente! Como na semana passada! Aliás! Como no ano passado! Oh oh! Uma piada dessas! Tinha de acontecer! Tinha de acontecer! Tinha de acontecer! Meus amigos! Ele queria começar a comeback dele! Queria! Mas não! Mas não! Ora bem! Comeback! Over! Vai levar o Enziguri! Está pronto! Está pronto para ir embora! Nós não vamos cumprir o Objetivo da Authority mas... Enfim! Opa! Nem precisa de fazer Dirty Pin! Nem nada! É só contar 1, 2, 3! Não é nada! Espero conseguir um Rank Up! Rank Up deste combate! Jesus! Minha língua! E vamos ver se temos aqui... Angle pós combate! Mais nada! É... E não houve Rank Up! A sério! Fico triste! Fico muito triste! Já para não dizer... Não houve Angle pós combate! As coisas só acontecem no Raw! Ou... Deixa eu ver como é que está o ranking! Reigns está em segundo! E vamos voltar com o Gars está em segundo classificado! Porque é que o Orton desceu 2 lugares e o Sheamus subiu? What the fuck! Eu não entendo estes rankings! Ok! Mas agora vou lutar com o Gars está em segundo lugar! E bem! Parece que o Rafa Luque vai finalmente... Encher o... O Roman Wins de porrada! O que é que é que o Alton desceu? Trigger Barricade Breaker twice! Eu acho que tenho a habilidade de fazer o... Esse OMG Moment! Barricade Breaker! Ahm... Ok! Posso tentar fazer isso! Ok! E ganhar por Countout! Isso é mais fácil do que... Do que muita gente pode pensar por isso! Ok! Estou... Estou capaz de fazer isso! Ora bem! Muita calma! É só o Roman Reigns! Ele não tem assim o overall muito alto nem nada! Ele não está em segundo no ranking do título mundial nem nada! Sem stress! Vamos dar aqui um... Um squash rápido e ganhar por Countout! Faz todo o sentido! Ao menos eu só tenho 4 reversals! Ahm... Ah! Foi um monte de solto nas costas! Ok! Faz sentido! Então vamos ganhar aqui os nossos... Os nossos finishers para depois fazer Barricade Breaker! Ahm... Acho que ele vai fazer reversal a isto mas... Ah! Vá lá! Vá lá! Ahm... Ok! Vamos tentar... Fazer uma manobra e... Começar-lhe a dar porrada para... Para ele gastar os reversals! Ahm... Ao mesmo tempo... Ganhamos... Percentagem para chegar ao nosso signature! Isso é Roman Reigns! O que... É o que faz sentido de fazer às vezes? Isto é que... Ahm... Ihhh! Carai! Estou longe! What the f***! Oh meu Deus! Tipo... Mas... Andas a aprender com Randy Orton agora? Imediatamente para o Rest Hold? Depois nesse queixo é um queixo aborrecido. Não entendo nada. Ok 91% Contra os 9% que ele fez até agora. Que também curiosamente é a porcentagem de público que realmente gosta dele. Já temos a nossa signature. Vai ser o Enziguri somente para despachar. Opa! Temos o nosso primeiro finisher. Vamos correr lá para fora. Vamos fazer uma coisa que tu até sabes fazer minimamente bem. Brawl no outside. Opa! Vamos embora. Não era para fazer isso. Isso. Ok. Vamos ver se eu consigo fazer isto sem fazer um reversal. É que seria muito... Eu daria grande rage se ele fizesse isto. Não consegue... Ei! Será que é dois finishers? Será que é dois finishers para fazer barricade breaker? Isso seria... Chato. Vamos dizer assim. Isso seria chato. Mas vamos tentar ganhar o nosso signature, não é? Para termos dois finishers. Ah... Olha a Lilian Garcia ali. Uh! Mandá-lo contra o posto. Também faz bom dano. Opa! Anda filho! Poing! Quebrar a contagem. Acho que isto quebra a contagem. Uiii! Muito bom. Ok. Contagem quebrada. Continuar. Continuar a dar porrada. É pá. Isto é terapêutico, não é? Ver o Roman Reigns a levar porrada. A levar alta encher de porrada. É terapêutico. Não tem nada contra o homem, não é? Mas pronto. É mais a posição em que ele está a ser colocado. Sem eu ter interesse de o bem nesta posição. A criação. Ah! Cria-se. E isto ainda o mete a sangrar. Era bom, não é? Ah... Aclarar a contagem. E ele traz a acção de volta dentro do ringue. Eu acho que isto é uma boa estratégia. Olha o quão rápido ele está para recuperar aqui. Isto foi uma punição séria. Ei! O que está acontecendo? Flash Black. Opa! Ah... Não fiquei com um segundo finish up. Por isso acho que me enganei. Também estou a fazer num... Acho que estou a fazer na Barricade errada. Acho que aquela... Quer dizer, não sei. Sinceramente vou tentar noutra. Se calhar... Há muitos atletas procurando provar a sua dominância lá. Mas só um que pode sair victorioso. Quem vai ser? Oito! 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 Um grande atleta e como importante. Superstar! Se queres alguém e tens a cabeça dura. Mas tipo... Anda cá! Anda cá! Não és um cão! Não és um big dog! Então anda cá! Ou o que o pai diz! Não era nessa barricade Mas pronto Não era para queijar ir Mas pronto Mau cãozinho Mau Ok, sem stress Sem stress Ouch Ouch Ai Reigns Podia ser tão mais fácil Se tu colaborasses Opa Vai ali para o cantinho Tenho stamina, tenho tudo Não entendo Se calhar não tenho habilidade Por isso é impossível cumprir o objetivo Não sei, não sei sinceramente De cobrar a contagem Eu sei que tenho o dive O suicide dive Tenho Não quero ganhar já por count out Mas pronto Não há muito que eu possa fazer Se não tiver a informação Mas não está Barricade Breaker Não há muito mais que possa ser Ouch Ele se está completamente Tipo Ah, bolos Que era a força toda A meter-me dentro do rim Que ele está lá fora Vai Eu não tenho Eu agora penso Acho que não tenho habilidade Mas pronto Já não entendo E há E há Reigns Fizeste bué coisas Para me fazeres um pino Enfim Hum Acho que é que eu te digo Reigns Estou um bocadinho farto disto Oh, what the fuck Ok, 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 ok Tipo Roaring Albo O que é que vai acontecer? Ah, meu Deus do céu Ah, fizemos bastante dano E eu Acabar por count out Eu acho que até prefiro Ter uma pinfall Sobre ele E pronto Cabeçadas Isso não é PG, sabes? Apesar do que é O que é usar Mas pronto Este cara se dá uma cabeçada E quer ganhar o combate? What the fuck Ok Hum Vamos acabar isto com o Spear Sim? Acho que vamos acabar isto com o Spear Hum Hum Tenho a signature agora Isto tenho de fazer Ora, levanta-te lá, filho Já vais ao chão, não te preocupes Opa Hum Fiz bem? Acho que fiz Já, acho que fiz Queria fazer no canto Mas pronto O que o Spear O que é o Spear Meu Deus E até de fato Dirty Pin Só mesmo para proteger o Reigns Não é nada Ele fez Ele fez O que é um grande ganho Mesmo no PC O Reigns tem que ser protegido À força tona Tem de ser Oh Temos já em gol O que será que vai acontecer? Uh oh Sting Onde estás? Onde estás? Onde estás? O meu antigo rival Está ali Prontos E agora Sting vai aparecer dentro do ring Não vai? Sting Oh Meu Deus Sting Onde está a jogar Mindgames Com o Triple H E a Autority Algum pensamento sobre isso? Escapara Ele é que foi um cobardista Com a traição What the fuck René Uh How dare he Sting brought a baseball bat In what world is that a fair one-on-one confrontation? What kind of man attacks someone from behind like that? Sting showed his true colors tonight And it's not black and white It's yellow Que nem o mijo Thanks for the time Back to you Bem Uma coisa é certa Sting Alta coardo Por isso Vamos lá ver o que é que nos espera Na próxima semana No micro-ermode Aqui Ok Para a semana no micro-ermode Rafa Luke contra Undertaker No Smackdown No Smackdown Isto é Sem dúvida Mais fácil Fazer Este objetivo Para a semana Rafa Luke contra Undertaker Dream match Once in a lifetime Finalmente É bom que o ranking do Exato O ranking do Roma Tinha de cair depois de perder Uh E o Rafa Luke contra What the fuck É que se passa aqui Eu não entendo nada Este ranking É uma estupidez do caral Mas pronto Meus amigos Muito obrigado pela vossa presença Aqui no primeiro My Career Mode De 2017 Já sabem Facebook Youtube Twitter Está tudo a passar no ecrã E está na descrição do vídeo Por isso Sejam à vontade de passar por lá Ou também podem passar Por Smartdown.net O novo O novo site do canal Está lá Todos os links Está lá também Onde podem comprar As t-shirts oficiais Do Smartdown E claro Fazer um donativo Para o canal Se assim desejarem Por isso Smartdown.net Está lá tudo Por isso Muito obrigado pela vossa presença E cá estaremos para a semana Para mais um My Career Mode Por isso Até lá Fiquem bem